Por enquanto, vai se seguir essa porção toda de lá até lá em cima. Então, é assim como se faz, tá? Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marcos Nicolino. Pessoal, sempre eu tô trazendo vídeo aí de Moçambique. E hoje eu trouxe mais um. Só que hoje é como é a vida na roça lá em Moçambique. Pra vocês verem como a vida deles é difícil. Tem muita gente que reclama da vida que vive aqui no Brasil. Mas você vai ver esse vídeo aqui hoje. Vocês vão mudar de ideia aí como é o cultivo de arroz lá na terra deles. Galera, lá não tem maquinário igual tem aqui no Brasil. O pessoal planta arroz e banhados, né? E tem maquinário, essas coisas lá não tem. Lá tudo manual. E só lembrando aí que o link do vídeo original tá aqui na descrição. Pra você tá conhecendo o canal aí, África Sem Tabus. Então, simbora pro vídeo, pessoal! O arroz é um dos principais cultivos na minha comunidade. E é uma fonte importante de alimento e renda pra muitas pessoas nesse lugar. Mas nessa comunidade, ainda há desafios a serem enfrentados. Como as condições climáticas desfavoráveis e a falta de infraestrutura adequada para o armazenamento e transporte do arroz. Além disso, a produção de arroz nesta comunidade é afetada pelo acesso limitado a tecnologias de produção modernas e ao financiamento para os agricultores locais. Os moradores da minha comunidade recorrem à agricultura de subsistência ou familiar, como é no meu caso. Meu nome é Jackson e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é feita a roça de arroz. Olha lá, galera! O cara cavando lá atrás. Usamos a mão de obra do homem mesmo. É diferente pra pessoas que tem condições e usam o trator, usam máquinas, coisas assim para poder cultivar. Mas aqui, assim, vou mostrar como é feito aqui em Moçambique, para as pessoas que não têm condições de comprar um trator ou uma máquina que possa ajudar a fazer a roça. Link do vídeo original na descrição. Ele também está aqui ajudando a fazer essa roça. Não é a roça dele, é a minha roça. Ele está me ajudando aqui hoje a fazer. Vamos fazer até alargar cada vez mais. Olha o tanto que o cara tem cavalo atrás. Olha o tanto que falta. Vamos contar a ver até lá, sim. Para os antigos aqui do canal já sabem onde termina a roça. Então, mas para lá está ali. Por enquanto, vai se seguir essa porção toda de lá até lá em cima. Então, é assim como se faz. Tá? Uma espécie de enxadão, né? Com enxada, tudo misturado assim. É meio larga, meio... Revirando a terra para posteriormente lançar o arroz. É assim como a gente faz aqui. Eles viram até a terra de ponta cabeça. Não é só cavar e deixar do mesmo jeito. Eles viram, né? Do contrário, olha lá. Repara para vocês verem, olha lá. Se está ruim para você, imagina para eles, né? Como é que é desse jeito que eu cultivo desde arroz. Chega de tarde, o cara está cansado, está moído, dor nos braços. Fazer o que, né? Que é a única forma de sobreviver é essa. Para ter seus lucros. E assim, ficam os campos de produção de arroz. Depois de serem revirados. Hoje eu estou com alergia no meu olho, pessoal. Nem ia gravar esse vídeo, mas resolvi gravar. Saindo água dele, está difícil. Tem mais água do que esse terreno que o cara está cavando. Aqui é o local onde a gente lava os pés. Tomamos banho depois de sair da roça. Para podermos chegar em casa limpinhos. E lá não é só arroz, pessoal. Lá em Moçambique tem plantio de milho. Tem, enfim, igual tem aqui no Brasil. É a mesma coisa. É chegado a esse momento que a gente já vai terminando mais um vídeo aqui no canal África Sem Tabus. Meu nome é Jackson e... Xavier. Ele é o Xavier. Por isso, olha, se tu és novo por aqui, vai deixando a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Eu e o Xavier mandamos um forte abraço para o Brasil, Portugal, Angola, Alemanha e... Tchau! Aê, galera. Quem quiser ver o canal dele, o link está na descrição, hein? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ruth e eu e minha família moramos em Alagoas. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos de Jackson. Vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender. Como eu e minha família gostamos. África Sem Tabus. África Sem Tabus. Inscreva-se. África Sem Tabus é o dono desse vídeo aí, pessoal. Criançada, estou feliz. Tchau, tchau, tchau. E se você não se inscreveu no nosso canal também, já se inscreve, pessoal. Para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Para a gente estar trazendo mais vídeos bacana para vocês. Mostrando a cultura de outros países, né? Vai estar fortalecendo a nós. Comente aí o que você achou do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo.